Parashat Bereshit Parashat Bereshit, de um lado, é a parashat que é mais conhecida como a parashat da criação. Mas a criação ocupa só uma parte pequena da parashat. A parte que ocupa a parte maior da parashat, pode ser vista como a parte da decadência do ser humano. Parashat Bereshit começa com o ser humano criado no sexto dia. E o Midrash diz, porque ele foi criado no sexto dia, para mostrar que, na verdade, a criação inteira foi uma preparação para receber essa criatura grande, elevada, chamado ser humano. A criação inteira estava esperando o ser humano, até o ponto que a parashat conta, que até que veio o ser humano, não choveu. Porque faltou aquele ser humano, aquela pessoa elevada, para rezar para a chuva. Então, o mundo não conseguiu sem o ser humano. Mas, desde aquele ponto que o mundo estava esperando o ser humano, e o ser humano foi colocado, foi criado e colocado em Gan Eden, a gente vê só a decadência daquele ser humano. Começando com o pecado, o famoso pecado do Adama Rishon, que, por engraçado que parece, por engraçado que parece, Adama Rishon pecau, segundo o Midrash, só uma hora depois que ele foi colocado em Gan Eden. Continuando na parashat, a gente já chega no ponto da história de Cain e Hevel. O ser humano já está assassinando o irmão dele. A parashat continua com a história do Lemeh, que ele conta com orgulho, como ele matou eis, homem grande, eilido, pessoa pequena, criança. E aquela decadência continua até que chegamos no final da parashat, e apenas o último passo da parashat, fala assim. Vaiômer Rishon emchei at ha-adam asher barati ma'al penei ha-adamá, Hashem fala, vamos apagar esse homem que eu criei da face da terra que ni cham tiki ha-sitim. Apriori, Hashem diz que eu me arrependi por ser criado esse homem. desde então, a humanidade não melhorou muito. A humanidade é cheia de guerras, a humanidade é cheia de inveja, a humanidade é cheia de pessoas fazendo coisas mais. E a pergunta é, aonde em nossa parashat fica o segredo, o que leva a pessoa a fazer essas coisas e como consertar? Então, o ponto desse, o ponto desse problema fica antes da criação do homem. A Torah nos conta que antes da criação do homem, Hashem fala para os anjos e O Médrash contou que o Senhor está falando. Diz o Médrash que o Senhor está falando com os anjos. Diz o Médrash contou que o Senhor está falando. É de nossa imagem. Parecido com o nosso quer dizer que Ele vai ter características próximas a nós. E realmente, David Amelech no Tehilim, quando ele descreve o ser humano no livro do Tehilim, ele fala, O ser humano é um pouco menos de um Deus. Cada ser humano tem poderes tão grandes de criar, de fazer, de deixar impacto nesse mundo, que é ele pouco menos de um Deus. Ser humano tão poderoso é uma coisa perigosa. E o Médrash conta que nos céus houve uma discussão. Isso não passou tão fácil. Os anjos tentaram parar, Hashem, de criar esse ser humano. Eles alegaram que isso é demais. Eles alegaram que criar um ser humano, com nossas características, vai ser uma coisa muito perigosa. Mesmo assim, Hashem decidiu criar aquele ser humano que Ele estava planejando em criar. Vamos entender o que significa ter essas características. A Torah resume essa ideia. Depois que o ser humano foi criado, Hashem dá uma bracha para o ser humano. O que significa Urdú? Hashem falou para o ser humano, vocês vão ter o poder de dominar os peixes, os aves e todos os animais que têm em cima da terra. Exatamente desse ponto, os anjos tinham medo. A diferença que tem entre ser humano e anjos é que tem anjos que a gente sabe que são os ministros, eles que são responsáveis, dominam certas coisas no mundo. O Médrash conta sobre, por exemplo, o anjo do mar. O Médrash conta sobre o anjo do mar, que estava protegendo os interesses do mar. O Médrash conta que cada flor, cada erva, tem um anjo que protege aquele flor, aquela erva. O Médrash conta sobre outros tipos de anjos que protegem uma coisa no mundo. Mas, anjo domina só uma coisa. O anjo do mar só domina o mar. O anjo do mar não tem poder em cima de nenhuma outra coisa fora do mar. O anjo dos flores não tem poder sobre nenhuma outra coisa sobre as flores que ele está protegendo. Anjos têm poderes, mas poderes bem limitados para aquela coisa que foi dado o poder para eles. O que diferencia ser humano dos anjos? Por que Davi da Médrash descreveu que ser humano tem poder quase, quase, bem próximo a Deus? Porque ser humano é a única criatura no mundo que consegue dominar tudo. Ser humano consegue, na mesma hora, dominar sobre animais, sobre terra, sobre natureza. Agricultor simples, sem pensar muito, arando a terra dele, está dominando em um animal bem poderoso. Está dominando na terra, ele está arando a terra. Está dominando sobre a natureza, ele está pegando sementes e plantando as sementes na terra. Ele pega depois a água e direciona a água onde ele quer irrigar a terra. Ser humano consegue dominar muita coisa junto. E só criatura que consegue dominar várias coisas juntos é uma criatura que conseguem produzir. E isso que a Kadosh Baruch Hu queria que a gente vai fazer nesse mundo. A Kadosh Baruch Hu queria que nós vamos desenvolver esse mundo. E por isso nos deu esse dom de dominar várias coisas juntos. Tudo isso junto, em um ser humano, é muito poder. E disso, os anjos tinham medo. Porque quando o ser humano vai usar todo esse poder na forma errada, isso pode levar ele às coisas muito ruins. E realmente, isso é a história da continuação da Parashah. A Parashah continua contando sobre Kain e Hevel. Kain trouxe frutas e Hevel trouxe animais. Hevel trouxe animais bons e Hevel trouxe frutas, médios. Aconteceu que Hashem pegou aquela oferanda do Hevel e não pegou do Kain. Agora, dentro do Kain, começou a inveja. Por que tem que ter inveja? Seja feliz que Hashem aceitou aquela oferanda do seu irmão. Por que tem que ter inveja? Porque dentro do ser humano está plantada, está instalada. Aquele desejo de dominar. Kain tinha medo de perder o domínio dele. Kain tinha medo que se Hashem só aceitou aquela oferta do Hevel, Hevel vai dominar o mundo e Kain vai perder o domínio dele. Isso, Kain não deixou, não podia deixar passar assim. Até que Kain não levantou e acabou com o irmão dele com Hevel. Até que Kain não tinha certeza que não vai ter Hevel mais. E o domínio do mundo vai voltar sendo dele. E não há como. A Torah descreve, depois que Kain saiu, morou em uma parte do terra que se chama Eretz Nod. Kain casou e teve um filho Ranoch. Mas o que Kain fez, ele construiu uma cidade. Vai ribonê ir. O que significa que ele construiu a cidade? A primeira coisa depois que Kain foi mandado embora do lugar dele. A primeira coisa quando ele perdeu o domínio daquela terra que ele estava lá. Kain construiu outra cidade. Kain de novo voltou querendo dominar aquela terra que agora ele mudou para ela. Ele construiu uma cidade. De novo, a gente vê como o ser humano, mesmo quando Hashem fala para ele que ele perde o domínio de um lugar, ele quer dominar outro lugar. O ser humano tem instalado dentro dele esse desejo de dominar. E realmente esse desejo passou na descendência do Kain até que chega na história do Lémech. Lémech quer dominar não só terra. Lémech quer dominar ser humanos. E quando os seres humanos não obedeceram o Lémech, ele estava disposto até matar aqueles seres humanos que não obedeceram o domínio dele. E assim, a Torah vai contando a história da humanidade até o ponto que a humanidade estragou tanto que a Torah fala tudo o que o ser humano estava pensando era só mal, maldade. Por que o ser humano estava pensando em tanta maldade? Porque o ser humano queria dominar. Um queria dominar em cima do outro. O ser humano esqueceu que a bracha que Hashem deu para ele não era dominar em cima de pessoas. O ser humano recebeu a bracha de Hashem dominar em cima de animais, em cima de peixes, em cima de aves, em cima da terra. Mas, às vezes o ser humano esquece que não é para dominar em cima de pessoas. A Gemara fala que depois de 120 anos uma das perguntas que fazem para a pessoa na em cima é me lachta et chaverecha alecha benachat. Você deu para outro dominar em cima de você com calma. Com carinho. Tenho uma bracha ben interessante que todos nós fazemos depois que a gente come certas coisas. A bracha fala a gente que agradece a Hashem agradecer para uma coisa boa eu entendo. Mas agradecer as desvantagens como assim? Respondeu Ben Ischai que na verdade que na verdade Hashem criou cada ser humano com desvantagens. Porque Hashem não queria que seja um ser humano tão potente que vai dominar sobre tudo que vai fazer tudo sozinho. Hashem queria a ligação entre pessoas. Hashem queria a ligação entre pessoas. Hashem queria que seres humanos vão ajudar uma outra completar a missão deles. Não dominar em cima de uma outra. E portanto criou para cada pessoa essas desvantagens. essa bracha está feita normalmente quando a gente come coisas que exigem muito desenvolvimento de pessoas. Coisas que a primeira bracha delas é Shehacol. Não são coisas que crescem da terra. Coisas que crescem na terra um ser humano consegue sozinho. Ele consegue dominar a terra e consegue plantar consegue ter sozinho. Mas coisas que a bracha deles normalmente a primeira bracha é Shehacol eles exigem envolvimento de muitas pessoas. Vamos pegar um exemplo simples. Você come carne a bracha do carne é Shehacol. Para criar carne você tem que ter um agricultor uma pessoa que vai criar muito do gado para fornecer carne. Essa pessoa talvez vai abater o carne dele talvez vai querer vender o carne dele mas ele não pode ser o Chorret sozinho ele vai precisar um Chorret de fazer aquele trabalho do abate. O Chorret sozinho não consegue fazer todo o procedimento da Shehita. Ele precisa de muito mais pessoas ajudando ele para conseguir todo o processo no tempo certo. E depois que abateu o agricultor não mora na cidade ele mora longe. Precisa outra pessoa precisa de um caminhoneiro que vai levar toda essa carne para a cidade. senão não vai chegar na sua casa. Mas não vai adiantar trazer um caminhão para a cidade e deixar o caminhão no meio de nada. Precisa de uma pessoa na cidade que vai ter uma loja que vende carne. E aquela loja a pessoa não vai conseguir tocar sozinho. Vai precisar de funcionários. olha quanto trabalho quanto envolvimento de quantas pessoas para você conseguir um pedaço de carne. E tudo isso para quê? Porque o agricultor teve que fazer todo esse trabalho. porque ele também tem necessidades que ele não consegue completar sozinho. O agricultor precisa de água. Precisa de pão. Como ele vai conseguir pão se ele só criar gado? Se ele precisava dividir o tempo dele entre a criação dele do gado e criar também trigo e criar tudo que ele precisa para a necessidade dele não ia dar. Então ele tem necessidade de pão. O mesmo processo acontece com pão. Tem outra pessoa que ele tem criação de trigo e ele tem um processo inteiro como o trigo dele no final acaba virando pão e como o pão chega no agricultor do gado e assim vai pessoas seres humanos dependem um minuto e essa dependência é o que acaba amarrando o que acaba juntando a humanidade a cadosh baruch cria a humanidade para se unir problema da pessoa quando ele decide dominar no redor dele a gente começa a dominar as pessoas erradas a gente começa a dominar na forma errada em vez de desenvolver o mundo a gente acaba estragando isso é a mensagem que para achar bereshit tem para nós cada pessoa é muito potente esse potencial que nós temos é que dá para nós essa vantagem esse dom de desenvolver o mundo vamos usar esse presente de uma forma produtiva vamos usar nosso poder de unir as pessoas de pegar várias pessoas que conseguem dominar várias coisas para desenvolver para fazer um mundo melhor para nós Shabbat Shalom tchau